Reza a lenda Que o presente está carente de amor Reza a lenda que os livros eram a internet Que as cartas eram o nosso celular Reza a lenda que os homens já sofriam de pensar Em tirar uma garota pra dançar Reza a lenda que as pessoas se encontravam mais E cultivavam amor Reza a lenda que ouvi de um sonhador Que o presente está carente de amor Todo dia é dia pra lembrar que temos tanto a fazer Seja a diferença Tudo pode estar com você Eu sei Reza a lenda que ouvi de um sonhador Que o presente está carente de amor Todo dia é dia pra lembrar que temos tanto a fazer Seja a lenda que ouvi de um sonhador Seja a lenda que ouvi de um sonhador Que o presente está carente de amor Reza a lenda que ouvi de um sonhador Que o presente está carente de amor E também nunca o presente está carente de amor E assim pode ser a lenda que não pode ser Que o presente está carente de amor Que o presente está pure Muito mais E assim pode ser